E a gente vai conhecer agora a história do Alencar das Cobras. Ele se tornou uma celebridade por causa de um tipo de serviço diferente. Resgatar cobras e outros animais que aparecem aí na vizinhança. Não vou nem te dizer que tem algo se mexendo atrás de você. Brincadeiras à parte, essa é uma profissão para a qual eu não gostaria de entrar. Até porque, Carol... Apesar de todos os ataques, esse homem destemido diz que a maior recompensa é ajudar na preservação de espécies que dão medo em muita gente. Calma, calma, meu amor. Chega de tempo de morder, já acabou. Ele já tomou mais de 3 mil picadas de cobra. Bom, pelo menos é o que ele diz. Finalizei com 3.320. De 3.320 para frente, aí eu já me perdi. Mas cá entre nós, vendo a intimidade do Alencar com elas, fica difícil não acreditar nas loucuras que ele conta. Mordinhas na boca, na orelha, barriga, rosto sempre... Alencar das Cobras, como ele é conhecido onde mora, é celebridade em Valença, no litoral da Bahia. Tudo por causa do trabalho dele. Alencar fica 24 horas à disposição dos moradores para resgatar as serpentes que aparecem em lugares indesejados e depois devolve para a natureza. Eu quero saber se você conhece o Alencar das Cobras. Já ouviu falar? Acho que já ouviu falar, sim. Eu vim do Rio de Janeiro para fazer uma matéria para o Domingo Espetacular para procurar um tal de Alencar das Cobras. Já ouviu falar? Calma, meu amor. É verdade mesmo que ele pega as cobras? Eu o quê? Que é o Alencar das Cobras? Não, não, não. Eu morro de medo de cobra. Além de são árvores feitos orodontes, serpentes não têm veneno. Sabe onde eu posso encontrar ele aqui na cidade? Agora, eu tenho o número dele. Então é agora que a gente vai chegar no estado de Alencar. Chegou a hora. Você que é o Alencar das Cobras? Daniel, estou te procurando aí pela cidade, irmão. Vem, meu amigo, tudo bem? Beleza, prazer. Vou falar uma coisa só, o recado da minha mãe lá de São Paulo. Você é doido. Você é doido, meu. Você vai, meu, meu, mudinha, pega a cobra no rabo. Educação ambiental levando a informação pessoal, né? E é um trabalho diferenciado por motivos que, enquanto a serpente está me mordendo, quem está em casa acompanhando através dos meus vídeos, vai entendendo quem tem veneno e quem não tem veneno. E aí a gente também vai passando informação pessoal. Deu pra ver que esse Alencar é bom de papo. Dá até palestra sobre o assunto. É uma serpente que tem ocorrência aqui na nossa região também. E mal a palestra acaba. É a sua revidência, né? Saindo da palestra, uma ligação. Fazer um resgate. Olha só, que sorte a nossa, hein? Mas, pra nossa surpresa, apesar de 90% dos chamados serem de cobras, dessa vez, o visitante indesejado é... É uma taranta, uma caranguejira. É uma aranha. E essa aranha. Cobra, né? É, meus queridos. Isso é grande, viu? Chegou a hora da gente ver o Alencar em ação. Caraca, meu. Olha isso. Olha o tamanho desse bicho, velho. É um animal silvestre, né? Que a gente não vai deixar nesse local. Ela já armou. Olha, como ela é ligeira, mano. Estava se armando, né? Aqui em mim. Porém, que o animal já está aqui circulando tranquilamente. É importante preservar esses animais, né? Porque, na verdade, é um animal silvestre. É realmente intrigante. A gente que acompanha o trabalho do Alencar fica de boca aberta. Que doideira. Você já viu isso aí? Eu que peguei uma aranha desse tamanho na mão e fica manuseando assim, velho. Colar de novo. A gente descobriu que o cachorro estava em cima. O cachorro estava latindo. Não é de latir muito. A gente foi ver o que. Tanto ele estava latindo, que o bebê era a aranha. Massa! Obrigado, Orlando. Valeu, querida. Tudo de bom, viu? Mas a gente quer mesmo ver o trabalho dele com as cobras, né? É. E não demora muito. O chamado vem. E vem de uma escola municipal que estava tendo aula naquele momento. E onde está essa cobra aí? Está aqui dentro. Aqui dentro, essa sauna. Pode sair da luz? Cheio. Mas segura aí, que antes a gente vai acompanhar a história do Alencar. Bora para a casa dele? É aqui, nessa casa aconchegante, que mora o nosso Alencar das cobras. É isso? Veja que o clima já tem tudo a ver, né? A natureza presente. Mas aqui, nas visitas, claro, não podem ter medo de cobras. Olha o tamanho dessa. Ela ataca, não? Não, 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 não. Aqui é o Caleb. Caleb, é macho? Colocamos o nome Caleb, esse é um macho. Meu amor, gratidão. Pronto. Pronto, acabou. Está aí. Eu estou agradecendo para ela não ficar bolada. Calebinho. Oh, Calebinho. Até que está legal, né? Essa outra cobra, meus amigos, sai de baixo, que a bichinha é porreta. Está de boa, né? Olha lá, olha lá. Eita, bichinha. Serpente, é uma serpente dócil aqui fora. Dentro do terrário, ela procura. Quer dizer, eu acabei de te ver, ela te morder, mas aqui, dois metros para cá, ela já está legal. Já está, já tranquila. E eu tenho que confiar em você. Legal, meu negócio. O Alencar mora com a esposa e a filhinha de nove meses. Elas, claro, já estão acostumadas a dividir o espaço com as cobras e tem o Alencar sempre do lado. Então você, nada de tentar fazer isso em casa sem segurança, ok? Interage? Com certeza, interage, já quer tocar no bicho, já quer mexer com o animal. Zero medo. É o tempo todo mexendo com o bicho. Uau, nove meses. Mas se engana quem pensa que o Alencar não tem medo de cobra. Não, mas aqui dentro tem outra. Esqueci, a sogra coral. A sogra coral, você é peçonhenta ou não? Peçonhenta. Eu espero que a sogra perdoe o Alencar, mas como começou essa história de ser protetor? Super tranquila. Olha, isso foi na década de 90, lá em Lauro de Fretas, eu morava em Lauro de Fretas, e aí encontrei um rapaz matando uma serpente, no caso de um anjo de boia, assisti aquela cena, aí comecei a estudar, pesquisar o porquê. E aí fui estudando, me dedicando ao assunto e fui gostando da área. O resgate das cobras é um trabalho que o Alencar faz a qualquer hora do dia. E você nunca negou uma chamada? Nunca neguei, é de madrugada, não tem horário, não tem dia nem horário. Se for, eu já consigo chegar até lá. Agora chega de papo, porque o Alencar tem que resgatar a cobra na escola. E vai até lá. Se não for... A escada não alcançava o telhado, mas isso, definitivamente, não é problema para o nosso super Alencar. O importante é salvar a vida do animal. Eu quero agradecer o pessoal do colégio aqui, meu amigo, Elivan, que entrou em contato comigo, o bicho está resgatado, vai voltar para a natureza. Então vamos aplaudir aí o Alencar, ele merece muito, ele merece muito. E sem querer, acabou rolando até uma palestra para as crianças entenderem a importância das cobras. Então, vocês, se encontrar uma cobra dessa ou outra cobra passando, não vai pegar, não vai se aproximar. Procura um adulto. Chama para que a mãe já matou uma cobra. Não é bom matar, faça a informação para sua mãe que não é bom matar, porque a gente precisa delas na natureza para fazer o controle ambiental. É uma cadeia alimentar que existe na natureza e a importância é o veneno dela para ter o soro no hospital. O Alencar ajuda tanta gente, tantos bichos, que eu queria saber o que a gente poderia fazer por ele. Meu sonho é poder, um momento desse aqui, isso aqui já é um sonho, poder levar informação para o Brasil em geral, né? Então já que o seu maior sonho é levar informação para as pessoas, olha para a câmera e manda um recado para as pessoas de casa, os nossos telespectadores. Um momento especial aqui com a Record, eu chamo a atenção do Brasil. Preserve, porque precisamos desses animais na natureza circulando, precisamos do soro antiofídico que você vai encontrar no hospital. Para encontrar esse soro lá no hospital, que o soro é de graça, é 0,800, enquanto em outros países você gasta em caro mais de 50 mil dólares, então aqui dentro do Brasil é de graça, então preserve para continuar com o soro. Falando em preservação, a hora de levar algumas cobras resgatadas pelo Alencar para o habitat delas. Nesse local aqui vamos observar o bicho, esse animal você vai encontrar sempre circulando durante o dia, à noite ela dorme. Não volte mais para a área urbana, viu? Que dom magnífico esse do Alencar. E você hoje conheceu a história desse cara aqui, Alencar das Cobras, anote esse nome, siga nas redes sociais até a próxima, beijos e beijos em todos os corações. Isso aí. Gratidão. É isso aí.